Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer um exercício sobre decomposição de forças e equilíbrio do ponto. Então, aqui nós temos um exercício de equilíbrio do ponto, onde os membros de uma treliça são conectados por pinos na junta O. Determine as magnitudes de F1 e F2 para o equilíbrio. Define o ângulo θ como sendo 60 graus. A primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é se todos os ângulos estão na horizontal, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Nós temos esse ângulo de 70 graus, que ele está na vertical. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que falta aqui para 90, para poder deixar tudo da mesma forma. O que for no eixo horizontal, vamos trabalhar com a componente do cosseno. O que for na componente vertical, a gente vai trabalhar com a componente seno. Aqui apareceu um caso um pouco diferente. É um pitagórico, 3, 4, 5. Então, quer dizer que eu vou ter uma proporção. Na vertical vai ser uma proporção de 3 quintos do valor de 7. E na horizontal vai ser uma proporção de 4 quintos em relação a 7. Por que isso? Observe o seguinte, 3 sobre 4, eu tenho 5, vai formar um ângulo aqui. Esse ângulo, vou poder utilizar a mesma ideia de seno e cosseno. Então, trabalhando nessa forma em termos de proporção, nós vamos entender que eu vou ter uma componente vertical aqui, para essa força de 7 kN, que ela vai valer o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. E cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembrando que cateto oposto vai ser seno, e cateto adjacente vai ser cosseno. Então, eu já vou até colocar aqui a componente vertical como sendo o quê? Ela vai ser 3 quintos de 7. Então, eu já vou até indicar, para eu não me perder aqui. E aqui, a componente horizontal desta força, ela vai ser 4 quintos de 7. Então, com isso, nós já fizemos o quê? A projeção da força de 7 kN. Agora, nós vamos projetar a força F1, a força F2 e a força de 5. Como que a gente vai fazer aqui? Vamos montar uma tabela, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder enxergar o que a gente vai ter que fazer. Então, eu vou ter aqui a tabela com as forças que estão atuando ali naquele ponto. Eu vou colocar aqui com a força F, quem vai ser o nosso Fx, quem vai ser o nosso Fy. Vou começar aqui com F1. F1 projetando em x, ele vai ficar cosseno de 60. Então, F1, cosseno de 60. E em y, ele vai apontar para baixo. Ele vai ser menos F1, seno de 60. F2 projetando em x, ele vai ficar F2, cosseno de 20. Então, F2, cosseno de 20 graus. projetando em y, ele vai ficar positivo, porque ele vai apontar para cima quando eu fizer a projeção. Então, vai ficar F2, seno de 20 graus. Vou pegar agora essa componente aqui do 5. 5, cosseno de 30. Projetando aqui, ele vai apontar para a esquerda. Então, aqui a força de 5 apontando para a esquerda, ele vai ficar menos 5, cosseno de 30. E, quando eu projetar em y essa força, ele vai ficar apontando para cima, ele vai ser positivo. 5, seno de 30. A outra força, que é a força de 7, nós já fizemos ali o registro das componentes dela. Horizontal, 4 quintos de 7 apontando para a esquerda. Então, a força de 7 vai ficar menos 4 quintos de 7. E, na vertical, ela vai ficar menos 3 quintos de 7. Isso aí, por estar em equilíbrio, nós vamos falar que a resultante, tanto na horizontal quanto na vertical, vai ser igual a zero. Então, agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso projetar de acordo com os ângulos que nós temos aqui. Então, fazendo soma das forças horizontais igual a zero, F1, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar F1 vezes meio. Depois, F2, cosseno de 20. Cosseno de 20 é ponto 94. Vai ficar mais ponto 94 vezes F2. 5, cosseno de 30 vai ser ponto 866 vezes 5. Isso aí vai dar 4,33 menos 4,33. 4 quintos de 7 vai ficar 7 dividido por 5 vezes 4. Isso aí vai dar 5,6. Então, aqui nós já temos a primeira equação aí para resolver esse caso. Vou só melhorar aqui. Então, vai ficar meio F1 mais 0,94F2 é igual a 4,33 com mais 5,6. Isso aí vai dar 9,33 positivo. Vou chamar de equação 1. Vou fazer agora a soma de forças verticais igual a zero. O que nós temos na vertical? Então, menos F1 seno de 60. Então, vai ficar menos. Seno de 60 é 0,866 vezes F1. F2 seno de 20. Seno de 20 é ponto 3,42. Então, mais 0,342F2. 5 seno de 30. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. Então, já estamos registrando. E menos 3 quintos de 7 vai ficar 4,2. Então, menos 4,2 igual a zero. Daqui eu vou ficar com menos 0,866F1 mais 0,342F2. Vou jogar isso aqui para o outro lado. 4,2 menos 2,5. Isso aí vai dar 1,7. Então, aqui nós temos a segunda equação do nosso sistema para poder resolver. Posso aqui escolher o que achar melhor. Então, por exemplo, aqui eu vou isolar o F1 para poder chegar um valor e substituir aqui. Ou posso procurar uma maneira de fazer através da substituição mesmo cancelando um com o outro. Eu acho que é melhor trabalhar aqui. De 1, que seria a nossa equação 1, vou isolar F1. Então, para isolar o F1, eu jogo esse cara para o outro lado e vou dividir por meio. Então, F1 vai ser igual 9,33 dividido por meio ele vai dar 18,66 e 18,66 e 0,94 vai passar para o outro lado vai ficar negativo, né? 0,94 dividido por meio Então, vai ficar menos 0,94 dividido por meio 1,88 Então, eu já isolei aqui o F1 Só passei para o outro lado e dividi pelo meio Pego esse F1 e substituo aqui Então, em 2 Vai ficar como? Menos 0,8 Menos 0,866 Menos 0,866 Que multiplica 18,66 Menos 1,88 F2 Que foi o que a gente isolou Mais 0,342 F2 Que é igual a 1,7 Então, aqui a multiplicação Não posso esquecer desse sinal negativo, né? 0,866 Vezes 18,66 Isso aí vai dar Menos 16,16 Esse negativo Com esse negativo aqui vai ficar positivo Então, vai ficar 0,866 Vezes 1,88 1,628 1,628 F2 Mais 0,342 F2 É igual a 1,7 Vou jogar esse cara para o outro lado Vou somar esses dois 1,628 Mais 0,342 Isso aí vai dar 1,97 1,97 Então, 1,97 F2 É igual Joguei isso para o outro lado 16,16 Mais 1,7 Vai dar 17,86 Isso aqui está multiplicando Passa a dividir Então, eu já encontro F2 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 vai ser igual 17,86 Dividido por 1,97 Isso aí vai dar 9,07 Kilo newtons 9,07 Kilo newtons Vou pegar esse F2 agora E vou substituir aqui Voltando ali na equação 1 Então, voltando na equação 1 Vai ficar 18,66 Menos 1,88 Que multiplica 9,07 Isso aí vai dar 9,07 Vezes 1,88 Menos 18,66 Então, a força que nós vamos ter aí É de 1,61 Está aí resolvido Mais um exercício Observe que não tem como trabalhar Na condição De utilizar a lei dos senos Porque nós temos Quatro forças envolvidas E aí a gente não vai conseguir Fechar um triângulo Para poder trabalhar com a lei dos senos Por isso que a gente teve que fazer Pelo método da decomposição mesmo Que seria a alternativa Correta para poder resolver esse problema Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se chegou até aqui Deixa seu like Não esquece de fazer sua inscrição no canal Ativa as notificações Para os próximos vídeos Até o próximo